O CERPRO vem investindo muito em inovação. A gente é uma empresa de 50 anos, atende governo há 50 anos, e a gente se lançou num desafio de tentar fazer diferente. Criar um laboratório de inovação focado em setor público demonstra uma vontade e uma intenção da Oracle justamente disso, de transformar a relação do governo com a sociedade, de como a gente pode, Oracle, empresas públicas que atendem ao governo, e o próprio governo, de como a gente pode entregar melhor, para que o cidadão perceba o valor do imposto que ele paga. A gente vive a sociedade da informação e a sociedade da tecnologia. É impossível, na minha avaliação, ter um governo hoje que não seja um governo digital. É impossível pensar um modelo de entrega de serviços hoje para a sociedade altamente conectada, que não passe por uma transformação tecnológica. Para mim, o governo do futuro é um governo digital. É um governo onde eu não preciso mais ir a um balcão de um órgão para me relacionar com ele. Não preciso mais ir a um balcão do INSS, não preciso mais ir a um balcão da Receita Federal. Eu consigo resolver isso através de uma plataforma digital, assim como eu me relaciono com os bancos hoje. Eu não preciso ir a um banco hoje para fazer as minhas operações diárias. O laboratório, eu acho que vai completamente ao encontro deste desafio. IRA E Receita carries so Gentlemen right aí e se reforçam EU EU